E veja só que interessante, um estudo britânico realizado no Brasil descobriu que quem não consegue se equilibrar em uma perna só pode ter um risco maior de morte Você conseguiria fazer esse teste? Um, dois, três, quatro, opa! Fazer de novo O objetivo é ficar nessa posição com os braços estendidos ao longo do corpo e o pé apoiado na outra panturrilha em ambos os lados Uma pesquisa da revista acadêmica British Journal of Sports Medicine realizada com a participação de cientistas brasileiros revelou que quem consegue ficar nesta posição por pelo menos 10 segundos tem uma expectativa de vida maior O estudo analisou 1.702 pessoas entre 51 e 75 anos de 2009 a 2020 Entre os que não conseguiram completar o teste 17,5% faleceram no período de 7 anos Já entre os que conseguiram, o índice foi de apenas 4,6% A causa das mortes não foi objeto desse estudo Mas segundo os pesquisadores, o resultado aponta que existe uma relação entre a falta de equilíbrio e o maior risco de quedas principalmente na terceira idade o que pode levar a lesões incapacitantes e até a óbito As pessoas que não conseguem, infelizmente, têm um risco de morte quatro vezes maior do que aquelas pessoas que conseguem É uma associação, é importante a gente deixar claro que isso não é uma causa e efeito É uma forma da gente observar que alguma coisa não está legal em termos de aptidão física e que a pessoa precisa correr atrás fazer exercício físico, se tornar mais ativa fisicamente Ana, de 70 anos, participou do estudo Eu vi que meu resultado foi ótimo que eu sou uma pessoa equilibrada e que isso me traz melhorias para a vida inteira Antônio, de 72 anos, faz o teste há uma década e considera importante A gente caminhar nas calçadas, esburacadas a gente descer um meio fio a gente subir num ônibus então tudo isso, esse teste, ele proporciona que a gente tenha um equilíbrio, né? possa não sofrer quedas, né? Então,RE wonders Olha, tarde Eu sei Eu sei